concorrentes eles podem andar juntos aqui no rio de janeiro foi criado a rede uno tá essa rede uno conta com vários concorrentes eles concorrem entre si na verdade abramil campeão costa azul inter supermercados princesa superfixi super real é todas elas se uniram tá e soma uma faixa de 115 lojas mais ou menos e o que elas fizeram na verdade elas somaram essas lojas pra juntas poderem comprar as coisas de uma forma mais barata e aí elas no ano passado elas comemoraram essa primeiro ano né é de estarem juntas fizeram uma uma campanha de supermercados que comemoraria comemoraria então esse primeiro ano delas estarem juntos só pra vocês terem idéia o que ocorreu elas nessa campanha de aniversário elas conseguiram aumentar suas vendas em 15 por cento então eram sete empresas que fazem parte dessa central de compras e aí olha que interessante sete concorrentes juntaram a central de compras para poder barganhar melhor o preço junto dos fornecedores e com isso continuar a sobreviver aonde que elas é fizeram seu marketing mas fizeram marketing nas mais diversas mídias então o marketing ele dá muito resultado percebeu eles fizeram uma campanha de aniversário de loja do primeiro ano de estarem juntas aumentou em 15% o seu faturamento mas gastaram dinheiro com as mídias como rádio tv busdor espaço de rua metrô e tudo aquilo que eles puderam gastar e isso realmente teve o que teve resultado teve resultado teve crescimento para todos esses supermercados então isso nos ajuda a pensar de que quando às vezes algum concorrente se junta com outro são donos diferentes tá mas se juntam para fazer uma compra junto eles conseguem um melhor preço e dessa forma consegue sobreviver ao mercado tão turbulento que estamos vivendo nesses dias se você gostou desse conteúdo você tá gostando dá o seu like aí se não gostou dá o dislike e a gente tá aqui junto para dar um passo de cada vez mais o céu é o limite